Fala pessoal, eu sou o Leo Lin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês algumas dicas essenciais pra quem joga solo ou pra quem quer jogar solo em Sea of Chips. O vídeo vai ser como ser um mito jogando solo em Sea of Chips. Quero deixar claro que também algumas dessas dicas servem pra você, jogador de duo. Como é que eu posso dizer? Esse vídeo é especialmente pra aqueles jogadores que gostam de jogar com o naviozinho, o Slop, ok? Então, se você não jogou com o Slop ainda, sinta-se nessa oportunidade de aprender essas dicas e aplicá-las pra você virar um mito dos sete mares. Bora pro vídeo? Este guia vai ajudar você a melhorar suas manobras, movimentação, localização e habilidade e estratégias de combate em alto mar contra outros jogadores. Dicas gerais Enquanto você estiver jogando solo, já tenha em mente que o número de desvantagens é muito grande. Então, esteja preparado pra morrer, afundar muito, perder baús ou ter o muito azar de ser acertado por uma bola de canhão, certeira e muito certeira, da parte inimiga. Enche o seu navio com o máximo de recursos possíveis, banana, tábua e bola de canhão. No navio pequeno, o Slop, os recursos tendem a acabar muito rápido, inclusive numa batalha. Então, tenha certeza de que tenha todos eles o tempo todo. Esvazie o seu inventário sempre que parar em alguma ilha pra poder reabastecer o seu navio. Talvez você não perceba, mas no seu Slop, você tem dois barris de abastecimento de bolas de canhão. Ou então, sempre lembre-se de deixá-los sempre bem abastecidos. Conheça o seu navio. Tome tempo pra decorar o posicionamento dos barris de recursos. Você não vai querer ficar perdido no seu próprio navio tentando pegar alguma bola de canhão enquanto os inimigos se aproximam mais e mais. Tenha consciência de onde você está navegando. Muitas perseguições terminam porque você ficou perdido no mar ou foi capturado no mar vermelho. Na dúvida, um bom e velho arroi pode vir a calhar no caso de apaziguar uma batalha. Slop O Slop é mais lento que o galeão enquanto estiver pegando o vento. Use isso como vantagem. A manobrabilidade do Slop é muito mais ágil. Por ser um navio pequeno, o raio de rotação do timão é menor do que o do galeão, o que o torna possível fazer manobras evasivas em qualquer situação de combate. Use as velas. Muitos jogadores não levam isso em conta. Não significa sempre manter ele na direção do vento, mas também de subir ou descer as velas durante uma luta. Quer virar mais precisamente? Gire o timão totalmente e suba as velas. Abaixe novamente e volte o timão pra posição em que deseja pra normalizar a direção. Levantar as velas torna a virada mais precisa. Se você prestar atenção nas velas e no vento, estará sempre um passo à frente de muitos outros jogadores. Levantar a vela totalmente fará com que o seu navio pare. Muitas pessoas acreditam que ele ainda continua se movendo, mas uma vez que você está lento, você vai parar. Parar com as velas deverá sempre ser seguido antes de usar a âncora. Assim você pode virar o seu navio sem se mover e abaixar a vela mais rapidamente em caso de situações emergenciais. Conhecer sobre isso leva tempo e como isso vai ser bom pra você vai mais da experiência própria. Se precisar, use a âncora para prevenir de bater em uma ilha. Após isso, levante as velas e puxe a âncora novamente. Você não vai se mover, mas vai ser capaz de girar o seu navio na posição em que está pra pegar uma direção mais rápida possível. Eis alguns atalhos no sloop que podem ser usados pra agilizar a sua movimentação nele. Você pode pular no deck na frente do timão e então pular na direção da escada do mastro pra chegar mais rápido lá. Isso é muito útil. Do mastro, você pode pular e pegar a escada lateral do navio. Este é o caminho mais rápido pra descer novamente, mas sem muita prática, provavelmente acabará com você na água enquanto o navio navega. Não é recomendado em situações de combate. O meio alternativo é pular lá embaixo e segurar na mesma escada do mastro antes de chegar ao converso. Você pode segurar na escada do lado do navio, simplesmente posicionando no lado da janela. Isso é mais útil do que você imagina. Muitos players não sabem disso, mas em caso de ter inimigos a bordo, você pode surpreendê-los com essa tática. Você pode olhar o mapa sem precisar descer a cabine. Justamente olhando para baixo, na parte de cima do cabrestante. Eventualmente você também pode usar a luneta pra olhar o mapa. O timão possui uma manobra dourada, que indica a posição central, toda a direita e toda a esquerda. Você vai ouvir um barulho que indicará essas posições, principalmente a posição central. Use para corrigir o caminho que está indo, principalmente de acordo quando você for usar os canhões ou consertar os buracos no navio. A manopla dourada ajuda muito a manter a direção reta. Não fique preso ao timão. Mantenha o curso reto e ajuste as velas. Atire com os canhões e conserte buracos. O navio continuará o curso que você manteve. Não tenha medo de fazer isso. Apague as lanternas. Não é preciso mantê-las. E elas fazem com que o seu navio seja mais visível, pois as luzes podem ser vistas a longa distância. Só deixe as acesas caso queira fazer toda hora um pvp, ou se quer enganar outros players se fazendo de novato no jogo. Tenha certeza de que elas estão apagadas. Use o mastro quando não tiver nada para fazer. Ele é um meio muito bom para poder observar navios e pontos de interesse próximos. Sempre vigie a sua volta, especialmente se estiver jogando solo. Muitas pessoas ouviram que virar um navio utilizando a âncora é uma boa saída. Porém, em navios de sloop, eles são menos usuais do que em galeões. Isso porque ele deixa você numa posição vulnerável durante algum combate. Onde, a subir as velas e virar o timão seria uma melhor alternativa. Use o ambiente. Atraia pessoas para dentro do mar vermelho ou aos fortes esqueletos. Isso pode ser muito viável e causar um efeito devastador se você fizer corretamente. Quando parar em alguma ilha, pare primeiro com as velas e não com a âncora. Suba no mastro e verifique se existe algum navio à sua volta que possa te pegar de surpresa quando estiver cavando o tesouro. Enquanto estiver na ilha, fique de olho no mar também de tempo em tempo para prevenir encontros inesperados. Dê uma olhada no mapa antes de parar em uma ilha e determine onde fica o outpost mais próximo. Então, pare do lado oposto da ilha. Isto fará com que você seja escondido da visão de quem pode estar nos outposts e de quem está somente navegando por aí. Tenha cuidado com os canhões nas ilhas a todo custo. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também jogam Sea of Thieves e que, é claro, estão jogando solo e ficam meio confusos com o que tem que fazer. Ou jogam duo, mas ainda se sentem perdidas ou não sabem alguma dessas dicas que eu disse aqui. Compartilha para essas pessoas também. Em breve eu também vou estar trazendo um vídeo de guia para quem joga com o squad do Galeão. Ok? Não se sintam menosprezados com o vídeo de Slope porque também tem conteúdo para quem joga de Galeão. Firmeza? Então é isso aí pessoal, obrigado para quem assistiu, um abraço, valeu e é isso aí.